Olá pessoal, vamos dar sequência aqui nas videoaulas, onde nessa videoaula vamos estar começando a trabalhar com as permissões. Bom, então a gente tem aqui o nosso sistema funcionando, eu estou executando ele aqui com login, tudo certinho, só um segundinho ele está executando, aqui login, tinha um mar, por exemplo, uma senha, aqui qual que é, daí rologar, tem que colocar a senha correta, um, dois, três, e logar, lá, logou. Então o primeiro passo agora, pessoal, é conseguir trabalhar aqui com esse login, de maneira a estar passando o usuário logado para essa tela aqui, e a partir daqui a gente está definindo as permissões, quem vai poder acessar o determinado cadastro, quem vai poder realizar a venda e assim por diante. Aqui ainda falta vincular o formulário de venda aqui no principal, só um minuto principal, aqui a venda, vamos lá, eventos, adicionar, deixa eu ver, itens de menu, aqui eu vou colocar o formulário de venda, aqui eu vou estar fazendo o action performant, e vou chamar a frm, venda, recebendo menu, aqui eu tenho que dar um nome, né? Pronto. Pronto, agora aqui nós, quando executar, executamos, conseguimos agora aqui, chamar também o formulário de venda, corretamente. Certo? Bom, beleza pessoal, aqui no nosso formulário de venda ainda, agora eu peguei mais um erro, no cancelar, que ele cancela, ele se torna todos os itens da venda, eu vou catar e vou comentar essa, esse cat aqui, a mensagem do cat. Pronto, só fazendo a correção. Bom, agora aqui pessoal, feito aqui, chamou todos os formulários funcionando, o que que eu vou fazer? Eu vou trazer, aqui para dentro, o nome do usuário, que está logado no sistema. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma diminuída, está no nosso formulário, eu vou salvar, só para vocês conseguirem visualizar melhor. Vou colocar aqui, usuário, senha, só para mostrar para vocês, olha só, ficou menor, para a gente poder ver. E aqui, eu vou colocar para aparecer, o usuário que está logado nessa tela, então, vamos lá. O que que eu vou fazer? eu vou puxar aqui, uma label, para cá, vou editar o texto dela, nem preciso editar o texto dela, pode deixar o texto do jeito que está, só alterar o nome, jlabel, user. Então, o primeiro passo, é passar que o usuário está logado, do nosso formulário de login, para cá, vamos lá. aqui no meu formulário de login, na hora que eu passo, para o principal, eu preciso de passar uma string, para lá, eu tenho que dar um jeito de passar uma string aqui, para o principal. Então, aqui, no próprio principal, aqui, eu vou falar que ele recebe, uma, string. Então, aqui, string, um user. Então, tá, ele está recebendo uma string. Agora, aqui no nosso principal, ele vai dar um erro. ele cria um construtor, ótimo, vou salvar, o erro some, ele vai criar isso daqui, ó, não tem problema, e aqui, pessoal, ele vai passar da erro, porque ele vai estar pedindo para mim, passar a string, lá, então, entende, eu estou fazendo com o que? meu principal, recebo uma string, que vai chamar user, e aqui, na hora que eu chamo ele, eu tenho que passar, então, jtestfield, nome, .gettest, pronto, passei. Agora, aqui no nosso principal, logo após fazer isso, eu vou ainda fazer o seguinte, jlabeluser.settest, string, vai setar o usuário que vim. Vamos fazer o teste? Você, vou, catar aqui, vou fazer o login, 1, 2, 3, e vou logar, olha lá, mar, então, o usuário, mar, está certo, está correto, então, o que eu fiz aqui, trocando em meus? Lá no nosso formulário de login, quando eu realizo aqui o botão que eu mando logar, eu tenho que inserir nome e senha, o que eu faço? Eu peguei este nome, passei como parâmetro para o principal, como eu fiz isso? Aqui no formulário principal, eu passei aqui um argumento, ou seja, um parâmetro para essa função pública aqui trabalhar, quer dizer, ele faz o, ele loga, e passa o usuário, e aí eu seto o nome que foi passado para cá, para ficar mais certinho ainda, a gente pode trazer isso daqui para cá, e eu posso estar trazendo aqui, editar, colocar usuário, usuário, dois pontos, pronto, quer dizer, agora eu tenho o usuário, do meu sistema, por que isso? Para que passar o usuário que está logado para cá, vocês podem estar se perguntando, agora a partir do usuário que esse parâmetro aqui recebeu, a gente consegue por meio de uma conexão, descobrir se esse usuário, por meio de uma pesquisa no banco, se esse usuário possui um login, com permissão de administrador ou comum, quer ver? Vamos lá. Aqui eu tenho, já uma conexão, certo? Vamos supor, que o menu, aqui quem vai poder cadastrar um outro usuário, vai ser somente, pessoas com atributo administrador, com permissão de administrador. Então aqui cá de login, a gente vai fazer o seguinte, Conexão, conecta, ponto executa, SQL, select, asterisco, from, from login, where, o login, seja igual, seja igual, ao, jlabel user seja igual ao que está opa, get test não, name seja igual ao que está setado lá no nosso jlabel agora eu vou fazer aqui assim conecta ponto result set ponto first vou setar o meu result set na primeira posição quer dizer, se isso daqui der certo ele seta na primeira posição certo? e aqui eu vou fazer assim if conecta ponto result set ponto next ele vai conectar se não ele vai informar joptionpane ponto show message dialog você não possui permissão para acessar esse módulo pronto está avisado eu vou colocar a mesma mensagem aqui no cat e vamos lá vamos descobrir agora então eu estou fazendo dentro do menu para chamar o cadastro de um login vamos lá deixa eu ver aqui um usuário que não tem essa permissão completa o mar o mar não tem então vamos lá mar um, dois, três logou está logado olha lá o usuário mar vamos tentar cadastrar um novo usuário você não possui permissão para acessar este módulo ok joia pesquisou e se agora a gente entrar com um normal um usuário normal vamos comprovar para ver se está dando certo entrar com o menu usuário administrador dois, três vou logar e vou tentar cadastrar opa você não possui permissão para acessar esse módulo vamos ver o que é que está acontecendo algum erro está ocorrendo hum 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 aqui if claro 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 porque aqui está errado conecta ponto result set ponto get string o que é que está aqui permissão aqui permissão ponto equals deixa eu ver quer dizer se a permissão aqui não for de administrador ele não vai liberar se não ele libera vamos rodar agora para ver eu já explico para vocês então mar aqui um, dois, três vai realizar o login não possui permissão aqui agora shift f6 não posso usar shift f6 porque eu preciso do login daqui neno dois, três realizou o login cadastro de usuário opa abriu o cadastro de usuário então isso quer dizer que aqui a permissão de usuário está funcionando aí corretamente da mesma forma pessoal eu vou fazer para os demais itens onde eu desejar que um usuário comum não tenha acesso por exemplo meu usuário comum não vai poder cadastrar outro usuário não vai poder realizar cadastro de estados de cidade de bairro de telefone de cliente fornecedor de produto vamos falar que ele também não vai poder fazer o de produto então vamos aqui é só vir aqui em eventos action action performance está aqui o de produtos a gente vai simplesmente copiar isso daqui então ctrl c aqui o de produto está aqui a gente vai colar aqui ctrl shift f aqui eu vou fechar aqui certo aqui eu vou usar o else daqui ctrl shift f shift f e aqui eu vou circundar com o blockator e catch pronto quer dizer que se meu usuário não for administrador ele também não cadastra produto vamos fazer o teste vamos lá menos três logar cadastro eu posso cadastrar outro usuário eu posso cadastrar produto normalmente agora aqui vamos sair aqui fechar e vamos ver se eu posso como é que fica aqui se eu entrar com o usuário normal logo produto não possui permissão para esse modo não possui permissão para esse modo então está funcionando aí corretamente né mais uma coisa aqui no formulário aqui de login logo depois aqui apertar o botão de login que ele chama set visible true para o outro formulário a gente vai usar um dispose ou seja a gente vai fechar aquele o login certo então ponto e view jóia tranquilo né pessoal muito fácil então está aqui as permissões aí você pode perguntar ah tá mas eu quero daqui do meu formulário aqui uma vez logado por exemplo aqui ó mar123 que é um usuário comum sem tantas prioridades eu quero por exemplo que ele aqui no estado ele só possa pesquisar ele não possa salvar nem nada você importa o nome para dentro desse formulário da mesma forma que eu fiz aqui e em cada botão você analisa se o usuário tem a permissão ou não para fazer isso da mesma forma que eu fiz com os menus aqui você faz para cada botão certo é um pouco trabalhoso porém fica certinho certo pessoal isso aqui é a permissão de usuário quem quiser aplicar aqui então para os botões fica à vontade pode aplicar aqui para os botões também é só fazer o mesmo processo que eu fiz aqui para os menus jogar como parâmetro para o formulário o nome do usuário a partir daí pesquisar se ele possui a permissão ou não então autorizar ou não ele utilizar esse botão certo pessoal espero que todos tenham gostado essa foi a videoaula a respeito aí dos das permissões de usuário espero que todos tenham entendido se não entendeu posta sua dúvida eu vou estar respondendo talvez eu demore um pouco porque está meio corrido da minha vida muito obrigado pelos mais de 900 inscritos no canal agradeço muito a vocês eu devo isso tudo a vocês meu muito obrigado a todos tragam mais gente indiquem o canal para quem gosta de Java espero estar ajudando vocês a medida do possível cada vez mais dentro dessa área tão maravilhosa que é a programação de computadores até a próxima videoaula tchau se não é inscrito inscrito no canal não se esqueça se inscreva siga a nossa fanpage lá no facebook no twitter e até a próxima videoaula tchau